Profissionais de diversas especialidades na área de saúde devem se recadastrar no IPASGO a partir do dia 17 de abril. O objetivo é melhorar e readequar a rede de atendimento ao usuário, em especial no interior do estado. Veja mais detalhes agora com Almir Costa. O recadastramento deve ser feito via internet e começa no dia 17 do mês que vem. Ao acessar o site www.ipasgo.go.gov.br, é possível visualizar o edital com todas as regras para o recadastramento. Médicos, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e profissionais de outras especialidades de saúde que já atendem pelo Instituto ou que queiram se cadastrar, estão obrigados a fazer a atualização ou inclusão na rede de atendimento do Instituto. O IPASGO já possui cerca de 4 mil prestadores de serviço, que atendem em torno de 600 mil usuários. O último recadastramento ocorreu em 2012. De acordo com a direção do IPASGO, o objetivo é aprimorar o serviço oferecido pelos prestadores em todo o estado. É uma melhora na qualidade de atendimento aos usuários, principalmente do interior, redistribuindo melhor a rede cadenciada e também readequando a rede de prestadores de pessoas físicas e até atualizando a rede de pessoas físicas que atendem os usuários do Instituto. Não existe aquela questão de diminuir rede de atendimento. Muito pelo contrário, nós vamos readequar, como eu falei, principalmente para o interior esses atendimentos. E nós vamos falar agora com o presidente do IPASGO, Francisco Taveira, que está aqui com a gente. Presidente, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ordevar. Boa tarde a você, telespectador. O que o senhor quer com esse recadastramento? Bom, na verdade, nós estamos atendendo a um pleito que o Ministério Público fez em juízo, de revermos o regulamento de credenciamento. Em rigor, o que ocorreu é que houve uma procura de profissionais que não tinham acesso ao credenciamento maior do que as vagas por nós entendidas como suficientes. E isso gerou uma ação judicial que houve uma liminar revogando, ou pelo menos suspendendo os efeitos do regulamento de credenciamento até então existente no IPASGO. Então, de 2015 para cá, nós estreitamos o relacionamento com o Ministério Público e assinamos um termo de ajustamento de conduta que, em síntese, aprova um novo regulamento onde são estabelecidos critérios impessoais, objetivos, isonômicos. E a ideia, então, é premiar aqueles profissionais interessados que melhor preenchem as condições de conosco contratar. Agora, em quais especialidades o IPASGO enfrenta uma maior dificuldade? Falta médico em qual área? Olha, a gente observa que nos tempos mais recentes, as especialidades clínicas, aquelas que demandam uma atenção maior do profissional em relação ao paciente, que demandam um contato, que aquele médico que deve perguntar, fazer a chamada anamnese com calma, né? Essas especialidades são a geriatria, por exemplo, a pediatria, nós temos na alergia, reumatologia, as subespecialidades da pediatria, como a endocrinopediatria, gastropediatria, enfim... Pois é, o senhor falou em endocrinopediatria, eu tenho uma reclamação aqui também, a pessoa diz que também está precisando de marcar uma consulta para uma criança, liga no 0800 e não consegue. E aí? Olha, esse é um problema de fato existente, com o baixo número de profissionais à disposição no mercado, mas nós temos no nosso ambulatório, que funciona lá no setor universitário, alguns profissionais atendendo dessa especialidade. Eu pediria à telespectadora que insistisse no 0800 62 19 19, porque em tempos mais recentes nós ampliamos o número de consultas nessa subespecialidade. Vamos repetir o número para que ela anote, é 0800 62 19 19. A partir deste número, o nosso usuário consegue participar do teleagendamento, com o prazo de resposta cada vez menor, é o que a gente tem conseguido com a ampliação do atendimento. Tem um telespectador dizendo aqui e questionando se é certo o paciente começar um tratamento com o especialista do IPASGO, esse profissional dizer que o material não é de boa qualidade, daí exigir do paciente um valor adicional? Não, de modo algum, esse profissional não está agindo segundo o que determina o nosso regulamento para a prestação dos serviços. Não há essa hipótese, o que existe em verdade é que alguns profissionais indicam alguns materiais que dão a ele algum privilégio e forçam o nosso paciente a adotar essa prática por nós veementemente rechaçada. Você, usuário IPASGO, não caia nisso. Entre em contato com a nossa ouvidoria que nós traremos os esclarecimentos pertinentes a cada caso. Presidente, ex-funcionário pode reativar o IPASGO? É a pergunta do Jafete. Perfeitamente. Jafete, você que é ex-servidor tem até 5 anos para optar em continuar sendo usuário IPASGO. É o facultativo? Exatamente, vai mudar a forma dele pagar pela assistência à saúde, vai mudar de um percentual do seu salário, já que ele não é mais servidor público, ele vai pagar por um valor fixo que a gente chama per capita, ou seja, por cabeça, dentro da família, vamos ver quais são os membros da família que continuarão com ele, será feito então o cadastro de uma conta bancária, no fim do mês é um débito em conta do grupo familiar que pretenda conosco continuar, mesmo que desfeito o vínculo dele com a administração. Presidente, o senhor sabe de cabeça, se não souber, a gente pega depois com a sua assessoria, a pessoa quer saber quais maternidades são credenciadas para emergências? Olha, algumas a gente tem como falar de plano aqui. A maternidade Amparo atende IPASGO, a clínica Ela, no setor aeroporto, atende IPASGO, o Hospital Fêmina, que voltou a ser referência na área, também atende IPASGO, enfim, além de outros fora de Goiânia que me escapam aqui da memória, mas que certamente também oferecem esse trabalho. Com relação a esse tema da ginecologia e da obstetrícia, nós potencializamos o atendimento disso lá no nosso ambulatório do setor universitário, que conta com profissionais para fazer o pré-natal. E quando o pré-natal é bem feito, geralmente a parturiente não encontra essa dificuldade no momento final, no momento de chegar, o momento de dar à luz efetivamente. Ok, nós conversamos com o presidente do IPASGO, Francisco Taveiro, uma boa tarde, obrigado pela participação. Eu que agradeço, coloco minha inteira disposição dos telespectadores e de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, uma boa tarde. O prazer é nosso, repetindo, é 0800-6219-19, é isso, né, presidente? Isso mesmo.